Todo cachorro sabe nadar? Certamente você já deve ter ouvido falar que sim, que todo cachorro sabe nadar, mas isso é um mito. Nesse vídeo vou te falar as raças de cachorro que não sabem nadar e o porquê eles não sabem nadar. Você está no canal Zana Dicas Pet. As raças que não sabem nadar são o pug, o bulldog inglês, ambos, além de serem braxefálicos, isto é, de focinho curto e achatado, também possuem pernas e braços curtos, o que dificulta e muito os movimentos da natação. O corpo mais robusto também não ajuda nesse tipo de atividade, por isso é tão raro que cães dessa raça nadem. O Dushin Haldi e o Bacé Haldi são outros, pois possuem corpos largos e membros bem curtos. O Bouterrier tem a cabeça bastante pesada e por isso pode ter dificuldades em mantê-la fora d'água para respirar. O Chau Chau, por outro lado, possui a anatomia perfeita para nadar, porém sua pelagem longa e bastante densa faz com que ele fique encharcado e muito pesado. Isso sem contar que ele também é braxefálico. Tamanho e peso da cabeça. Ele tem a cabeça muito pesada e isso também dificulta a natação. Shih Tzu, braxefálico e de pelagem densa e comprida. Agora você está ciente que nem todo cachorro sabe nadar. Isso porque esse movimento natural não é o suficiente para que ele não se afogue. A aptidão em nadar está relacionada aos aspectos físicos do cachorro, desde a pelagem, musculatura, tamanho e tamanho do focinho. Lembre-se, nunca jogue ou empurre um cachorro na piscina, pois atos, assim, podem provocar acidentes gravíssimos. Caso seu pet tenha alguma dessas características que dificultem a natação, existem coletes salva-vidas para cães que protegem do afogamento. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. E para você não perder o próximo vídeo, se inscreva no canal e acione o sino de todas as notificações. Assim, o YouTube vai te enviar em primeira mão os próximos vídeos. Me responde aqui nos comentários, seu pet sabe nadar? Não estou lembrado não. Qual o nome dele? Beijos no coração. Bye, bye. Tchau, tchau.